O Senhor nos permite celebrar O sexto dia da novena Das Santas Chagas Eu acredito Que é preciso persistir Porque pedi E recebereis, procurai E achareis, batei E a porta vos será aberta Qual a sua intenção Neste novenário? Acredite, Deus Não decepciona quem nele espera Diga agora a sua intenção Partilhe conosco Manda o seu pedido 0 operadora 41 3221 6060 Filhos queridos Vamos juntos De joelhos dobrados Coração contrito Na presença Do Senhor das Santas Chagas E da Eucaristia Fazer o sexto dia Da novena Por suas Santas Chagas Suas Chagas gloriosas O Cristo Senhor Me proteja E me guarde Senhor Jesus Foste elevado na cruz Para que por vossa Santa Chagas Sejam curadas As de nossas almas Eu vos louvo E agradeço Pelo vosso ato redentor Carregaste em vosso próprio corpo Os meus pecados E de toda a humanidade Nas vossas Santas Chagas Coloco as minhas intenções Minhas preocupações Ansiedades e angústias Minhas enfermidades físicas E psíquicas Meus sofrimentos Dores Alegrias E necessidades Em vossa Santa Chagas Senhor Coloco a minha família Envolvei Senhor A mim E meus familiares Protegendo-nos Do mal Senhor Ao mostrar Vossas Santas Chagas Gloriosas A Tomé O mandando tocar Em vosso lado aberto O curaste Da incredulidade Eu vos peço Senhor Permita-me Refugiar Em vossas Santas Chagas E por mérito Desses sinais De vosso amor Curai A minha falta De fé Ó Jesus Pelos méritos De vossa paixão Morte E ressurreição Dá-me a graça De viver os frutos Da nossa redenção Amém Amado povo de Deus A minha hora Vai chegar Diga isto A minha hora Vai chegar Para muitos Já chegou A nossa Vai chegar Que tal você Que já recebeu Contar-nos o seu testemunho Zero operadora 41 3221 6060 Dígito 2 Mas escute Esse testemunho Para nos edificar Na fé Sou Roseli De Adamantina Estado de São Paulo Eu venho testemunhar Uma graça Da operação Do meu joelho Eu rompi o minúsculo Há dois anos Atrás Eu tive a ser cirurgia Depois eu não conseguia Muito andar E o meu joelho Continuava inchado Eu pedi a Jesus Das Santas Chagas Que se me curasse Deixasse eu andar Normalmente de novo Eu viria aqui E para pagar A minha promessa E hoje estou aqui Testemunhando esta graça Graça alcançada Graça testemunhada Toca o sino Sacristão Filhos e filhas A obra evangelizar É preciso Quer atingir Todos os lugares Como mandou Nosso Senhor Na pessoa de Jesus Cristo Na devoção Das Santas Chagas E na caridade Então veja Este material Testemunhar As graças recebidas Nunca foi tão fácil Com o WhatsApp Da obra Você grava E envia Seu testemunho Em áudio Ou vídeo Tudo pelo celular Anota o número 41-321-6060 Tem lá Torne-se um associado E tem Testemunhos Você vai Clicando E vai lendo E você grava O seu testemunho Que vem automaticamente Para cá E para ter certeza Que seu testemunho Foi realmente enviado Lembre-se Que você precisa Finalizar o atendimento Então já sabe Quer seu testemunho Na telinha da Evangelizar Mande um oi Para a gente No WhatsApp 41-321-6060 60-60 Graça recebida É graça testemunhada E vamos agora A bênção Da casa O Senhor Esteja convosco Ele está No meio de nós Que a divina bênção Vos acompanhe Que o Espírito Santo Ilumine os vossos Pensamentos E que o seu poder Haja em toda parte Tudo o que se encontra Nesta casa Os que nela entram Os que dela saem Que Jesus Nas suas santas chagas Vos abençoe E vos preserve Do mal Para que nenhuma Desgraça Se aproxime De vós O Senhor Vos abençoe E vos guarde Que ele faça Seu rosto Brilhar Sobre vós Que ele se compadeça De vós E vos dê a paz Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Queridos filhos e filhas Nós celebramos O sexto dia E com certeza Deus está preparando A nossa graça Por isso Eu espero você amanhã O nosso horário marcado E com certeza De novena em novena O Senhor Confirmará a graça Fiquem na paz do Senhor